É isso aí galera, intervalo de jogo, em breve as emoções do segundo tempo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever, Carvalho A10TV, o canal de emoção, valeu! E aí Marquinho? Vai lá aqui entrevistar o Marquinho, o jogo tá bem equilibrado aqui, vocês tão até dominando, mas tão criando poucas chances de gols. Tá difícil porque eles tão jogando mais o chutão, a gente não tá conseguindo colocar muita bola no chão, mas quando a gente tá chegando, tá chegando com perigo. É isso aí, parabéns aí pela atuação, hein! Tá valendo galera! Bola rolando para a etapa complementar! Copa Prefeitura de Futebol Amador 2023, categoria sub-11, semifinal entre CFC versus ADC, o clássico das letrinhas! Já o primeiro lateral a favor do CFZ lá na esquerda, tenta o domínio, AVC bola, lateral cobrado, tenta ali o domínio, o Antônio joga essa bola lá na direita, vai dominar, dominou, fez uma embaixadinha, chegou por baixo, o juiz manda seguir. Essa bola vai sobrar lá na direita, mas corta lá a equipe do CFZ, recupera novamente, vai cruzar, cruzou, quer que corta, corta as águas do ABC, já tentando ligar o ataque lá na esquerda, aprofundou a jogada, vai chegar o Antônio, sai o goleirão também, mas o Antônio joga essa bola para a lateral. A Launícolas na cobrança, colocou essa bola, vai o Pedro chegar nela, o Arthur vai lá e faz a proteção, tiro de meta CFZ. Vai o Miguel, repõe essa bola aqui, vai sobrar para quem? Vai sobrar na disputa, atenção, um bom contra-ataque, vai o João Coelha, colocou, cruzou, vai chegar, não chega a tempo essa bola, passa, em frente ao gol, vai lá o Samuel, o goleiro linha do ABC, colocando a lateral, já está no gol novamente, o segundo tempo, começa a mil por hora galera, vai lá o Nicolas, nela não, vai sobrar para o Arthur, vai lá o Arthur em cima da marcação, e cede o lateral. Vai o Nicolas, cobrou essa bola, tenta o domínio do Pedro, mas o Marcos atento, corta, e o CFZ já abre essa bola aqui, com o Felipe, que coloca no chão, limpou a jogada, olhou para quem passar, tenta tocar aqui no ataque, vai sobrar para o João Lucas, livre, leve e solto, teve a dificuldade de dominar, agora se pedalou, passou, chega lá o zagueirão, o xerifão do ABC, colocando para a lateral. Atenção, já cobrado, novo lateral, o CFZ, cobrou, corta de cabeça, escanteio, o primeiro escanteio do segundo tempo, aqui a galerinha aqui, do CFZ, dando aquela força, para os seus companheiros, aqui de sub-11, vai lá a cobrança, descanteio, autorizou o juiz, chuveirou essa bola, quem que chega? Tá lá, tá lá, gol, é do CFZ, foi ele, João Lucas, o craque da camisa 10, uma excelente cobrança, descanteio, e o João Lucas estava lá, atento na jogada, cabeceando para o fundo da rede, agora o placar de CFZ 1, ABC 0. Bola em jogo, novamente, Lá uma falta, a favor do CFZ, no grande círculo. Autorizou, é o Tônio nela, cobrou aqui na esquerda para o Felipe, colocou essa bola no chão, olhou para quem passar, passou, tentou o domínio, vai fazer o giro no meio de dois, tirou, limpou novamente a jogada na esquerda, lateral, CFZ. Já cobrado, vai lá o João Lucas de cabeça, corta lá a equipe do ABC, é lateral. Vai lá, chuveirou essa bola, quem que chega? Chegou atrasado lá o centroavante, essa bola vai sobrar lá na esquerda, tenta afastar o perigo, mas o Marquinhos fica com ela, chuveirou novamente, corta a zaga. Essa bola vai ser disputada, o Marquinhos, o incansável Marquinhos ali no meio de campo, que toca, dominou, vai sobrar aqui para o João. Colocou, chamou, um, chamou dois, chamou três, vai lá, perde essa bola, recupera bem ela agora, a equipe do ABC, passou no meio de três, mas quem está lá na marcação é o Marquinhos, o que que é isso? Essa garotada está dando show de bola, uma luta incessante aqui, vai o João Lucas novamente, será que ele vai chegar nela? Não chega, não chega, atenção, bola ali no grande ciclo, essa bola vai sobrar para o Marquinhos, que olha quem está chegando, quem chega é o goleirão, que já tenta aprofundar a jogada, mas o ABC, corta, está lá quem ele, o xerifão do CFZ, novamente colocando essa bola para o João Lucas, que passa, domina, olhou, penteou a bola, agora sim vai abrir o juizão, chega na marcação também, mas quem fica com ela é o Nicolas, atenção, aprofundou, está lá o goleirão, atento na jogada, um bom contra-ataque aqui do ABC, que só a vitória interessa, o empate é do CFZ, o empate leva o CFZ para a grande final contra o Sport, está lá a galera, o jogo está indefinido, o ABC correndo atrás do prejuízo, vai lá o Nicolas, o homem da cobrança, de lateral, atenção, colocou essa bola lá no ataque, tentou o domínio, tentou a recuperação, vai lá o Arthur Carias com ela, a bola quicou antes, mas ainda chega lá para o seu companheiro, que tenta limpar a jogada, chega a marcação, corta o ABC, agora se dominou bem, tocou para o Pedro, tenta dar de três dedos, mas não dá certa a jogada, e o CFZ recupera essa bola lá novamente na direita, que tenta sair jogando a marcação do ABC, agora está mais alta, o ABC tem que empatar esse jogo, para depois tentar a vitória galera, mas o ataque, quem está no ataque agora é o CFZ, lateral cobrado, vai chuveirar, chuveirou, quem que tira essa bola, vai sobrar, livre, leve, solto, Coloca lá, gol, é do CFZ, foi ele, craque da camisa 7, Teo, bem colocado lá, na grande área, aproveitou com tranquilidade, o cruzamento, e só jogou no fundo da rede, ampliando o placar, agora, o placar X, CFZ 2, João Lucas e Teo, ABC, Zero. Novamente, bola em jogo, vai lá, corta o Max, a bola vai sobrar no grande ciclo, dominou, carregou, chega a marcação do Nicolas, a bola agora sim, recupera lá, opa, espirrou o taco, esse gramado aqui hoje, a bola está quicando muito, tenta abrir lá na direita, mas quem fica com ela lá, é a equipe do ABC, que cruza ali, que divide o gramado, vai tentar o domínio, vai ser ela, vai ficar com quem? Com o Arthur, que tenta tocar a bola, bate no braço, e o juiz em cima, do lance marca. Meu cronômetro! Doze minutos, três, só para complementar, o placar X, CFZ 2, João Lucas e Teo, ABC, Zero, mais um ataque lá na direita, opa, passou bem, passou por um, por dois, tocou aquele, é o Bernardo, que tentou jogar lá na grande área, atenta lá, defesa! Chegou a marcação por baixo, e o juiz marcou! Penalidade máxima, a favor do CFZ! Uma linda jogada lá na direita, costurou para cá, para lá, a marcação chegou atrasada, e o juiz em cima do lance marcou. Atenção, o Arthur Bacelso na cobrança, chutou! na trave! Deslocou o goleiro, mas deslocou muita bola, bateu na trave. O João continua viva, o João Lucas cruzou essa bola, o zagueirão não está de brincadeira, lateral, CFZ! Cobrado, o João coloca essa bola, bola no chão, cruzou, vai tentar o domínio, corta lá, vai sobrar para o Marquinho, que agora sim colocou no chão, girou, chutou de canhota! Está lá o Samuel, atento na jogada, já vai repor essa bola, lá no meio de campo, adivinha quem corta essa bola? Ele, sempre ele, o xerifão do meio de campo, ali do CFZ. Lateral cobrado, opa, sofreu uma carga ali, o juiz em cima do lance marca. Atenção, bola em jogo, bola em jogo novamente, chutou, corta ali, a equipe do CFZ, que abre no meio, o João Lucas faz um lindo giro, atenção, procurou o companheiro lá, na direita, vai o Bernardo, domina, olha para quem passar, passou, recebeu de volta, atenção, tocou, aí quem? Não, agora sim, chamou no x1, cruzou, vai sobrar para quem? Sobra para a zaga, que está atenta na jogada, afastando o perigo. Atenção, já cobrado lá o lateral, recupera essa bola, o ABC, mas o Marquinhos vai lá, fica com ela novamente, e o CFZ vai no novo contra-ataque aqui, na esquerda, colocou essa bola na grande área, vai chegar o zagueirão, não consegue fazer a proteção, e o juiz marca tiro de meta. Está aí, bola em jogo, vai lá o Marquinhos, agora sim, agora espirrou o tapa, se a bola vai sair para a lateral, não, vai lá o CFZ, tenta aprofundar, lá na linha lateral, vai o zagueirão, acaba cedendo, lateral CFZ. Atenção, bola lá na direita, com o João, cruzou, vai chegar de cabeça, não deu em bola, mas não desiste da jogada, vai chegar aqui, com o corpo, o juiz, vai lá, falou que é ombro, mas o juiz marca, vai o Samuel, colocando essa bola em jogo, vai chegar, a marcação do Antônio, corta de cabeça, chega o Barcelos, tentar recuperar essa bola, bola em jogo, corta a zaga lá, de canhota, vai lá o Marquinhos, agora não deu para cortar essa bola, vai lá no ataque não, está lá o zagueirão, acho que o Arthur, aquele, que coloca essa bola aqui no ataque, é um bate-rebate violento lá, vai sobrar para quem? vai sobrar para o Marquinhos de novo, incansável Marquinhos, o xerifão do meio de campo, que tenta abrir lá na direita, já cobrado lá, essa bola fica com o João Lucas, olha para quem passar, passou ali no grande ciclo, tentou tocar o meio, o meio estava congestionado, mas lá, o CFZ tenta recuperar essa bola, um bate-rebate violento, vai sobrar lá, para o Bernardo, que agora se limpou, tocou aqui, para o CFZ, para o Theo, que toca para o Barcelos, olha a aproximação do zagueiro, chamou, chutou, raspando a trave direita, do goleirão Samuel, uma linda jogada aqui do Barcelos, que tentou jogar essa bola no ângulo, bola em jogo novamente, opa, que domínio lindo do Theo, que coloca no chão, chega a marcação por baixo, chega o Pedro roubando essa bola, que passa pelo Marquinhos, passa pelo Antônio, chega o Marquinhos de novo, mas quem chega lá é a zaga, do CFZ, essa bola vai sobrar na direita, vai chegar o Felipe, chegou o Felipe, que toca aqui na linha lateral, opa, bateu na zaga, agora sim, tentou, tentou o domínio, essa bola vai chegar, o Barcelos de novo nela, que toca ali para o Theo, que domina, com o braço de Wins, manda seguir o lance, que toca lá no grande círculo, vai lá o Bernardo, que tocou no meio, para o Theo, agora sim, lindo lance, a zaga está batendo, vai lá o Marquinhos, domina, toca no seu companheiro, que limpa a jogada, procura para quem passar, chega a marcação do ABC novamente, e tenta limpar a jogada, limpou, passou no meio de dois, não, está lá o Felipe, que limpa, toca lá no meio, caramba, é um ganha-pé de Violeta, agora sim, lá na esquerda, limpou, costurou, chega a marcação, limpou, não, o ABC não desiste da jogada, agora sim, o juizão marcou, o puxão ali, troca, troca, aqui no que você fizer, Theo, como é que foi aquele gol ali, conta aqui para o Carrara 10 TV, a gente sempre tem que estar jogando essa jogada aí, com a bola cruzada, e você estava lá, ligadão, só empurrou para o fundo da rede, é isso aí, está aí o Theo aí, falando a emoção do gol, autorizou o juiz, vamos dar um zoom aqui, cobrou, está lá o goleirão, atento na jogada, espumando essa bola, para a linha de fundo, uma linda cobrança aqui do Pedro, mas o goleirão estava atento, minutos finais, o ABC tem uma cobrança de escanteio, cobrou, da rede do lado de fora, Carrara 10 TV, o canal de emoção, não se esqueça de deixar o like e escrever, valeu galera, bola em jogo aqui do grande ciclo, quem é que fica com ela, vai sobrar, opa, pé alto ali, o juiz mandou seguir a jogada, recuperou, agora não, agora ele marcou ali, um cotovelo ali, ABC bola, atenção, chutou essa bola, o teto domínio, essa bola vai sobrar para quem? vai sobrar lá para o ABC com o Pedro, que limpa bem a jogada, chamou para dançar, mas o Felipe não quer música agora, ele quer jogar, atenção, recupera novamente lá, a equipe do ABC, tentou chutar, vai sobrar com tranquilidade lá, e agarra com segurança, FIM DE PAPO GALERA! O CFZ está na final, vamos falar aqui, vamos lá João, Carrara 10 TV aqui, com o artilheiro João Lucas, ele que abriu o placar, ô João, como é que foi esse gol que você fez aí, abrindo o placar e dando um pouco de tranquilidade, para a equipe do CFZ que estava um pouco nervosa né? Ah é, eu vi que o Theo bate bem fechado né, porque ele gosta de bater fechado, aí eu falei assim, ah eu vou para a terceira, porque nos termos de ontem, ele estava chutando fechado, e lá na terceira, lá na terceira traga, eu fui lá e meti o gol. É isso aí, parabéns aí, aqui é o Barcelos, Barcelos, você bateu o pênalti, deslocou o goleiro, mas caprichosamente ela beijou o pé da trave né? É, na hora que eu fui bater, ela estava no buraco, aí eu não vi, eu bati, ela mascou, bateu no buraco, foi para fora. É isso aí, isso acontece, mas parabéns, jogou muito também. É isso aí, está na grande final, Carrara 10 teve aqui com o Alisson, com a equipe aqui do ABC, que lutou bastante, estamos aqui ó, o herói da partida. Samuel, você agarrou para caramba hein, conta aí, você treina muito, por que você escolheu ser goleiro? Não sei, por que eu escolhi ser goleiro. É isso aí, é isso que vale a pena. Eu peguei na final da Bahamas, ano passado eu não consegui, e vamos seguir em frente. Mas aí, chegar numa semifinal dessa aqui, de um campeonato, com uma copa de futebol amador aqui de hoje fora, não é para qualquer um não. E essa galerinha aqui ó, está de parabéns, lutou o tempo todo. Até a próxima galera, ano que vem tem mais hein. Eu quero ver essa turminha aí, se dedicando muito aos treinos. Valeu aí. E com essas lindas imagens, o Carrara 10 TV, termina mais uma cobertura esportiva direto, do Caen Colivarente. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Até a próxima. Valeu!